O que bebe se declara Eu tive o plazer de conhecer um cara gente boa O cara veio que tava em todas as horas que eu precisasse Até nas horas ruim, o cara tava Quem, cara? Tu, cara Só o meu amigo, mano Ou empolgado Olha meu filho, que hoje eu tô ouvindo Perder essa porra, caralho O que bebe até gaguejar Bem, eu, 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 eu Aqui vai pra paquerar Se quiser jogar, vem Mas tem casca, vem Vai ser assim ou não O bexiga furada A parmizinha, eu não sei nem como é que eu te conto essa história É um negócio assim bem embaçado pra mim, sabe Que eu Deixa eu ir só aqui no banheiro, rapidão Rapidão, segura aí O vira-vira Mira isso, vira e vai, vira tudo, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bebe, bebe, bebe Tô tomando essa porra, caralho Aqui bebe e chora O que foi, mulher? Tá chorando por quê? Me conta, me fala Mulher Desde que a gente chegou aqui, tu botou a porra do teu banco no meu pé, mulher Oh, o bicho é louco O que nega a bebida Ei, vou beber hoje Não tem perigo, não tem quem faça beber hoje Por quê, mano? Não tem quem faça beber hoje O último dia que eu bebei aí, meu chá, foi um porre tão grande que nunca mais eu quero beber bebida na minha frente E aí, cara, final de semana eu tenho que beber Não tem quem faça aí o bebê Quem é você? O que só fala cuspindo Qual jogador que tu acha que vai fazer a diferença no time do Corinthians? Afonso Afonso vai fazer a diferença do caralho, velho O homem faz gol e assistência O homem é bom Falta Chama Afonso Afonso é foda Eu estou falando com o clube do Afonso Falando com o duco, medendo O homem passa e eu fico doidinho O pessoal vai falar Afonso Afonso Ele quer pedir alguma coisa pra comer, hein? Farofa Farofa é um negócio que eu bordo Quer? Farofa pode ser feijão também Feijão Feijão é bom demais É bom demais O que só bebe pra ser aceito Vai, 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 vai! O que paga pra todo mundo Bora porra, bora porra, bora, 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 que hoje eu vou pagar pra todo mundo aqui nessa porra Hoje eu tô é com dinheiro Pra todo mundo nessa porra aqui Tô pagando pra todo mundo, se você quiser, viu irmão Você pode ficar à vontade aí, pode pedir o que quiser, até o brinco da tua mãe Bota a roupa O que bebe tudo Beba até lixo, meu filho O apagão O viciado em tequila Tequila, quer tequila, quer tequila A que não é acostumada com álcool Mulher, eu não vou beber, mulher Amor de amor, eu não vou beber É só uma amiga Não vou, mulher, eu bebo, eu bebo, aquário espreche, eu fico bebo Não faz mal, amiga, é só uma Não, não quero não O que bebe lembra da ex Eu tô feliz agora Você me bebe, tá, eu tô feliz pra caralho, mãe Mas eu sinto a falta da minha ex De novo, cara, de novo Aqui vai pra seduzir os boys Vem, vai se encasgar Vem, vai ser assim Aqui vai pra se jogar nos boys O que bebe todo dia Tô com saudade dela, cara Tu não tem saudade, meu saudade foi feita pra sentir, velho Eu sinto, cara, mas toda vez que tu bebe, tu fica falando isso Que toda vez que eu nunca bebo, eu só bebo, segundo, terceiro E ontem e hoje É verdade O que confunde as coisas Cara, tu não tá entendendo, não, cara Eu tinha... Eu entendo, mas tá ligado Eu tinha... Eu tinha um almoço aqui, cara Eu tô almoço aqui Eu tô almoço aqui Vai, 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 vai Aê, balança, balança, balança Balança, balança Aqui da tua mãe, eu já tô bebo, pô O chato apaixonado Não volta pra mim Eu tô soninho precisando de você Não canta não Deixa eu só alcançar A que inventa desculpa pra não beber Mulher, deixa eu lombra a torta, mulher Tu vem aqui pra beber Eu não vivo aqui pra beber, não, né Eu vim aqui pra... Pra dançar Pra me divertir Então vai, dança Quero ver tu dançar, vai O que não liga pra datas Não vou beber, cara Não vou beber Eu não foda-se Eu quero aqui tu bom O que muda de opinião Não insista, meu amigo Não insista Eu não vou beber Não tem que faça eu beber hoje Não tem que... Eu pago Deu vontade de beber agora A barraqueira Mulher, tu tá ficando se eu beber isso aqui, mulher Pode chamar o salão Que salve lá no que, mulher Mulher, tu tá... Mulher, tu... Mulher, tu não me respeita a barriga O que não aceita a bebida de estranhos Não, não vou beber não Não dá só nada mesmo A vida é complicada, não dá de boa, irmão Ó o doce O que não respeita ninguém Falei, eu não, vai É, mas essa é caraca Só mais essa, porra Mas só porra, vou beber isso aqui É pra beber isso aqui É pra beber isso aqui É, vai Só essa Só mais essa Boa Calma, garoto Calma, calma, calma Foi tua mãe, aquela rapariga Tua mãe, aquela rapariga O que tem que ver Mãe que ela tá porra Respeitado, pai O pidão Quer pegar mais outra? Outra Outra feira eu tava saindo Tua rapariga Tua mãe nem fala Que, ei, cara O José Golinho Pois é, velho A vida é complicada mesmo A vida que dá Só um golinho aqui, velho Sai de casa Não sabe nem o que se volta Sabe nem o que você quer Vou sair de Uber Vou sair de Tarso Sabe como é que vai Tem várias opções Mas não sabe como é que volta Dá só um golinho aqui, velho A vida tem dessas mesmo Sabe a vida tem dessas mesmo O que descobre chifre sem querer Rapariga, isso aí, mano Verdade Rapariga, eu vi ela Não, quase não Eu achei que tinha ouvido Que tinha falado Que comeu ela Não, quase não Tu comeu ela Não Volte no banheiro, rapidão Ei, velho, vem cá, mano A gente precisa conversar Eu não tô falando isso aqui, galera Cadê esse álbum aqui mesmo Porque tu é foda, porra E hoje eu tô assim aqui, bebê, bora Eu quero qualquer coisa Tenta um play aí, ó Aí, ó Um bocado de play passando aí, ó Eu não vi um, mano Eu não vi um, mano E outra coisa Você tá sujeito o tempo todo É levar a bala, velho Tá sujando? Se quiser jogar Vem Mas tem casca Vem Vai ser sim ou não Oh, não Sujeito é levar a bala, tá ligado? Do nada assim Parra Morreu A vida é curta Valeu, irmão, obrigado Tô ligado Mas, mas... Mas tu tá ligado que tu... Tu olha que tu olha aqui, cara Não dá mais, porra Não dá mais, porra Não dá mais, porra Ai, porra Que foi isso, porra? Flamengo, vai Te fuder, viado Tu é doido, é? Flamengo Tu é flamenguista Puta que pariu Flamenguista é mucena, velho Mas vai dar certo esse ano Vai ser só uma porra, mano Vai dar certo Vai dar certo Uma porra Eu não vou beber Eu não vou beber Eu nunca acabo de ficar batendo papo Conhecer várias vibes E viver uma vida feliz Viu? Então tem... Só um bolinho aqui A vida tem 10 anos mesmo É isso aí, né? Eu vou mandar um ódio pra ela Não, não, não Vou mandar um ódio pra ela Vou mandar um ódio pra ela Não prometa, velho Eu tô desesperado, mulher Acabado, derrotado, mulher Minha vida quebrou, mulher Ei, cara Tu me entende, cara? Entendo, mano Eu te amo, porra Às vezes a gente, sabe? Tô te entendendo, viu? É até complicado mesmo O negócio é difícil Por isso tem que ter muito cuidado, né? Por isso que o tempo todo Quando você puder Você vai pedindo... Você vai pedindo a ajuda de Deus Eu acho que é o que é o que vale mesmo Não é raminão, não Não tem alguém Vou, vai, vou Não, cara Não fale comigo, cara Não fale comigo, cara Não fale comigo, eu vou mandar uma coisa Me dê meu celular, cara Não posso deixar Dá meu celular, cara Não é amanhã O que é que tem amanhã? É segunda, velho Que vai dar todo o trabalho Puta que pariu A dieta, você é... Não Fresca Eu te amo, porra Eu te amo, caralho Eu te amo pra porra, porra Eu te amo pra porra Eu te amo pra porra, porra Eu tô muito feliz Eu não tenho nada Eu tô o que estou sentindo saudade Eu só amo por ela Paga mais outra pedido, porra Mais dois, ai Que tal, ó Pergunta a Deus o que eu posso fazer? O que fez assim? Me abandonando sem me dar explicação, rapariga, viu? Eu não vou beber, mulher. Mulher, tu é minha amiga mesmo, mulher. Depois bate aqui. Finge que bate. Passa o cartão. Agora, para de insistir que eu vou beber, que eu não vou beber. Eu não vou beber. Tá bom, mulher. Desculpa. Um abraço aqui. Você sabe que se eu beber qualquer coisa de álcool, eu fico bêbada. Você sabe como é que é o sistema. Vamos beber não, viu? Não vamos. Tá bom. Essa história é um pouco... Não sei nem como é que eu vou te contar, tá ligado? Não sei. Tipo assim, vai chegar para mim aí, E aí, Fabinho, como é que vai contar? Não sei. É porque é complicado para mim mesmo. Mas você tem que falar no papai, mas... Eu tenho que criar uma situação para poder te contar essa história. E aí, velho, segura aqui. Rapidão, vai lá. Só pegar um bijão aqui, rapidão. Obrigado, viu, mulher? Eu sei que sempre tu me entende. Eu entendo. Eu entendi pra você disso, porque tu é compreensível comigo. Eu não sei se foi verdade, tá ligado? Mas... Acho que eu não enjei tudo, não. Puta aqui, pode. Segura aqui. De novo, não é? Rapidão, não é? Tu sempre me entende. Tu sempre é assim comigo. Tu é compreensível. Quando eu te peço uma coisa... Você me caprichou. Eu não acredito não, mulher. Tu fez isso comigo, não foi um bebê. Eu vou contar de uma vez por todas. Eu não sei se é verdade. Eu apenas vi... Como eu aguento comigo? O negócio que eu vi foi um negócio meio que fiquei batizado. Caralho, porra! Eu quero beber, porra! Tá aguento beber mais. É, eu aguento beber mais, velho. Cala logo, cara. Desenrola! Tua namorada tá te traindo. Rapidão, deixa eu só ir no banheiro aqui. Que, mano? Tá traindo, tá indo. Tá dando conta. Já sei. Já sei. Vamos dar uma detalhe nele. Vai. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem nessa porquinha! Cadê a dentada, mano? É a dentada. Eu não vi a mente. Tá aí, cara. Continua aqui do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu tenho que pedir uma detalhe pros caras fazerem. Quero saber qual é a porra do drink, mas cara que dá porra desse bato. Tô brincando. O dono tá aqui assistindo a gravação. Fica olhando pra mim, papai. Eu tô ficando sério? É claro, papai. Tu tá rindo ou tu tá chorando, porra? Que chove pro pai, mano, porra? Imagina, mano. Tu tá chorando ou tu tá rindo? Não tô entendendo. Rapaz, é... Gustavo, não? Gustavo não, João. Calma, a gente tem que falar bem. Eu te dou o meu, eu te dou o meu. 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 Senhoras e senhores, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente gravou aqui no 5 Shot Bar. Victor. Valeu, meu querido, foi massa, viu? Pra você que é de Fortaleza, que não é de Fortaleza, de qualquer parte do Brasil, e quer chegar aqui no 5 Shot Bar, esse aqui é o endereço, chega aqui, porque o atendimento aqui é foda, a cerveja é geladinha e você vai curtir muito o ambiente. Tenho certeza disso. Total. É nóis, 5 Shot Bar, tamo junto, Victor, é nóis. Valeu, filho, falou. Valeu, galera.